Miguel Luiz Stuber, 55 anos de Fairstor, é o nosso convidado do Memória na TV desta semana. E a gente sempre lembra de um outro operário de Santo André, que durante muitos anos trabalhou numa única empresa, no caso do Sr. António Polesi, ele é um recorde nacional, ele foi admitido na Covaric, na fábrica de Casimiras, Covaric, no ano de 1900. Ele permaneceu na mesma firma até a firma fechar, em 1968. António Polesi, o trabalhador brasileiro que mais tempo permaneceu numa única empresa. Sr. Raul Viana, diretor de Assuntos Corporativos da Fairstor. A data de sua admissão, como é que você começou na Fairstor? Antes de trabalhar na Bridgestone Fairstor, eu trabalhei na Volkswagen, em 2003 fui convidado pela Bridgestone Fairstor, entrei no dia 28 de março, completei agora há pouco de 5 anos. Estou bem atrás do seu estúdio. Só faltam 50. Só faltam 50, né? E nessa mesma... Na mesma atividade, sou jornalista e sou responsável pela área de comunicação corporativa, ou seja, relacionamento com a imprensa, comunidade, governo, sou porta-voz da empresa. O jornal da Fairstor, como que chama? É o canal do integrante. Nós temos uma... nós usamos essa expressão internamente, né? O integrante da equipe, a gente não chama de empregado, funcionário, assim, é um conceito de... para fortalecer o aspecto de teamwork, né? De trabalho em equipe. Mas o jornal impresso que circula entre os trabalhadores é esse? Esse é o canal do integrante. É de quando? Lembra, assim? Ah, mas já houve outras edições, outros nomes, né? A memória da Fairstor é guardada? É guardada, é guardada. Por exemplo, está com um livro que conta um pouco da história? Esse livro foi editado quando ela completou 80 anos de Brasil, há 4 anos, né? Ou seja, 80 anos da chegada da marca Fairstor no Brasil, né? Aqui já temos... Porque ela chega em São Paulo primeiro. Chega em São Paulo, tem a licença para operar, até assinada pelo presidente. Muito curioso, né? E... E daí vamos contando um pouco sobre isso. E tem o relato dos funcionários mais antigos. Entre eles aqui temos uma foto bonita com o relato do Sr. Stuber também, obviamente. Então, aqui, em várias documentações, a história é preservada porque ela é fundamental. Mesmo aqueles jornais antigos, tem a coleção. Em 88, a empresa Fairstor, que era americana, foi comprada pela Bridgestor, uma empresa japonesa. E hoje a Bridgestor é a maior indústria de pneus do mundo. Então, mais do que nunca, nós tínhamos que guardar essa memória de uma história tão importante, principalmente aqui para a região do ABC. Porque a grande notícia são os 55 anos de um único funcionário em uma única empresa. Isso repercutiu lá fora, na sede da empresa? Sempre. O Sr. Stuber sempre foi comentado, né? No caso, nós reportamos para os Estados Unidos ainda. Então, sempre tem esse tipo de comunicação. Nós temos um outro profissional, que não tem o tempo de casa do Sr. Stuber, mas ele se aposentou na Volkswagen, o Hélio, que é um piloto de provas, e hoje ele trabalha no nosso campo de provas em São Pedro, aqui no interior de São Paulo. Ele é também um trabalhador de muito tempo, está na ativa, mas não tem nem de longe o tempo de casa do Sr. Stuber. Ou seja, é uma empresa cuja história se confunde com a história de Santo André, e as famílias. Eu cheguei a cinco anos, mas é muito comum você ver aquela coisa da dinastia. O pai, o avô começou, trouxe o filho, o filho trouxe o sobrinho, o outro filho, e assim vai. São gerações e gerações de pessoas. Se o Sr. Stuber indicasse uma pessoa com maior confiança, claro que eles vão imediatamente, se houver a vaga, aceitar. Esse traço cultural permanece, ou seja, a indicação de um funcionário ou de um integrante de muito tempo de casa sempre tem um peso muito grande. Então o Sr. não era funcionário, o Sr. era integrante da Firestone. Entendi. O Sr. falou que viajou pela empresa. Viajava. Então foi a viagem mais longa que o Sr. fez, para onde foi? Bom, a viagem mais longa que eu fiz foi até na República, na África, na República dos Camarões. Tá. E o que o Sr. foi fazer lá na República dos Camarões? Não tinha camarões lá. Então fui, assim, atender uma firma de terraplanagem, ou seja, uma empresa de terraplanagem, que estava fazendo trabalho lá na República dos Camarões. e então eu já estava quase, já estava no término desse trabalho, então tinha, e eu fui lá para pegar e examinar os pneus que estavam por lá, que eles deixaram por lá para pegar e examinar. Então eles iam mudar, então o que que eles iam, se tinha alguma coisa que pudesse levar, ou alguma coisa fora do equipamento, para pegar e levar tudo isso, né? Então tinha que ir lá, fui lá para pegar e fazer exames desse pneus. Helio, o Sr. estúdio vai dar um ruim trabalho? Não, Helio, o funcionário é exemplar. Acho que o ensinamento que ele deixou para as próximas gerações, é um ensinamento que realmente não tem como quantificar, é um valor muito alto, e a gente está sempre aberto, muitas vezes, a ter que consultá-lo ainda, porque se a gente fizesse, no caso, uma similaridade, ele seria como se fosse o doutor, que ele vai lá, verifica o que o paciente tem, que basicamente é o pneu, e em cima disso ele faz um diagnóstico, um diagnóstico muito preciso. Então, se ele fosse pegar alguma coisa similar, ele seria realmente o doutor, ou seja, ele via onde estava o problema, chegava até aquele ponto, e aí sim a gente tinha um diagnóstico muito preciso. Foi uma coisa curiosa quando a gente estive, quando estivemos na sua casa, no último dia o senhor falou que teve que ir cedo, porque batia o cartão 15 para as 7, 15 para as 8. É, marcaram 15 para as 8. Quer dizer, até o último dia o senhor marcou o cartão? O último dia não, já tinha sido liberado, e só até na semana anterior. E uma das homenagens legais que foi prestada ao senhor foi, eles fizeram assim, acho que foi no seu setor de comunicação, a primeira credencial, a carteirinha, depois, vários tempos até chegar aos dias atuais. A gente até está mostrando isso aqui, nesse programa. A sua evolução entrou no jovem, solteiro, casou-se como funcionário. O senhor nunca teve convite para sair da Firestone, para trabalhar em outra empresa? O que o segurou na Firestone? Eu sempre gostei, gostei mesmo da companhia, pela chefia, para tudo que tinha, né? Então, mesmo que eu sempre pensei assim, né? Se caso fosse trabalhar, por quê? Se eu pegar e sair daqui, que é onde estou bem, e todo mundo, a minha chefia excelente, tanto o Hélio por último, ele, o Raul, todo, assim, esses anteriores também, presidentes e diretores, sabe? Então, eu estava bem. Então, por que que eu iria pegar e sair? O senhor nunca fez greve? Ah, não. Já apareceu, bem no passado, lá, acho que uns, sei lá, uns 50 anos atrás, mas também não foi a Firestone que fez, né? Então, houve lá aqueles movimentos e tal, mas nunca se fez greve. Que conselho o senhor daria para o novo funcionário da Firestone ou das outras indústrias do ABC? Bom, eu sempre fui assim, né? Sempre não ser precipitado com as coisas, antes de ver tudo o que se faz, para depois informar, ser bastante, quer dizer, sempre a ética, que tem que pegar e sempre... e fazer tudo como se fosse para mim mesmo. Isso aí que seria. Tá certo. Sra. Raul Viana, diretor de assuntos corporativos da Firestone, Hélio Arai, gerente de qualidade útil, o chefe do Sr. Stuber, e o Sr. Stuber, meu amigo, né? Meu amigo, que sempre deu as entrevistas, contou a sua história. Muito obrigado. 55 anos numa empresa, é um exemplo a ser seguido. E na próxima semana, nesse mesmo canal, diretamente da TVT, mais um Memória na TV. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto